Samba concorrente número 4 da Mangueira Parceria de Alberto Lopes, Paulo Onze, parceria Vamos lá? Em homenagem ao Sione Mangueira orgulhosa na avenida Verde e rosa com um toque de marrom Vai pintando essa tela Inspirada na voz negra do amanhã Afinada, feito os solos de um pistão Cantando, foi bordando os seus sonhos Com a musicalidade no seu dom Deus ouviu, Deus ouviu as suas preces Num canto de louvor das ladainhas Menina das queimadas das palinhas Já se via sua aura em luz neum Sua crença, seu axé Da igreja ao candomblé Coração é o seu tempo que importa é a fé Sua crença, seu axé Da igreja ao candomblé Coração é o seu tempo que importa é a fé Oh meu povo, oh meu povo, oh meu maracanã Coração é o seu tempo que importa é a fé Coração é o seu tempo que importa é a fé Coração é o seu tempo que importa é a fé Coração é o seu tempo que importa é a fé Coração é o seu tempo que importa 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 é o 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 Obrigado.